Algumas atividades permitem ao trabalhador um tempo menor de contribuição ao INSS para se aposentar. Esse benefício é chamado aposentadoria especial e é concedido a quem realiza atividade capaz de prejudicar sua saúde ou sua integridade física, segundo a legislação previdenciária. Mas para o funcionário ter esse direito garantido, ele precisa ter o perfil profissiográfico previdenciário. O PPP é um formulário que descreve o que o trabalhador faz, quais são os agentes nocivos encontrados no ambiente, os exames médicos realizados ao longo dos anos, entre outras informações. O PPP vai servir para o funcionário comprovar que ficou exposto ao agente nocivo durante 15, 20 ou 25 anos, dependendo do tipo de agente. Já o empregador deve pagar mensalmente um adicional de contribuição previdenciária, o financiamento para aposentadoria especial, FAE, que varia conforme a atividade exercida pelo segurado. O PPP é preenchido pelo empregador e tem como base o laudo técnico de condições ambientais de trabalho. O LTCAT serve para identificar no ambiente os agentes físicos, químicos ou biológicos capazes de prejudicar a saúde do trabalhador, além de mapear o grau de exposição, os locais e os funcionários afetados. Importante lembrar que esse documento precisa ser atualizado a cada mudança feita no ambiente de trabalho. Se for encontrado um agente nocivo, será avaliado se ele não pode ser neutralizado ou mesmo eliminado com o uso de medidas de proteção coletiva ou equipamentos de proteção individual, os EPIs. Só agentes nocivos permanentes e que não podem ser dissociados do processo de trabalho dão direito à aposentadoria especial. E nem sempre a situação que dá o funcionário direito a receber o adicional de insalubridade ou de periculosidade também se adequa aos critérios para a concessão da aposentadoria especial. A base legal é diferente e só com o LTCAT essa avaliação pode ser feita. Ah, e as informações sobre exposição a fatores de risco e atividades que geram condição para aposentadoria especial deverão ser informadas ao E-Social. Mas não precisa se preocupar. No SESI, a sua empresa encontra a ajuda que precisa para emitir o laudo técnico de condições ambientais de trabalho de acordo com a legislação previdenciária. A equipe SESI é formada por médicos do trabalho e por engenheiros de segurança do trabalho, profissionais habilitados para avaliar a sua empresa e oferecer segurança jurídica a ela. E na plataforma SESI Viva Mais, sua empresa encontra uma forma inteligente de realizar a gestão de programas com informações sobre segurança e saúde no trabalho, qualificadas, estruturadas e de baixo investimento. Acesse o site www.sesivivamais.com.br para conhecer todas as soluções que o SESI tem para melhorar sua gestão de SST. www.sesivivamais.com.br